Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o Ficções. Esse é o episódio 93 e o tema de hoje é o mito, o herói. A Crisio era o rei de Argos quando ele recebe uma profecia. A profecia diz que o neto dele vai causar a morte dele. Ele então fica preocupado e decide que não pode ter netos. Como ele tem uma filha, a solução para ele naquele momento é simples. Ele prende a filha numa torre do castelo, assim ela não vai poder conhecer nenhum homem, não vai ter nenhum filho, ele não vai ter nenhum neto e tudo vai terminar da melhor forma. Só que Zeus se apaixonou pela filha dele. A filha de A Crisio chamava Danai. Como ela de fato estava presa dentro da torre do castelo, Zeus invade aquele lugar através das celas, transformado numa chuva de ouro. Da relação entre Zeus e Danai, nasce um filho. E um dia, o A Crisio no castelo escuta um choro de uma criança e esse choro vem do lugar onde a filha dele está presa. O que ele imagina em primeiro lugar é que a mulher que cuidava da filha dele deixou algum homem entrar ali. Ele quer saber quem é esse homem. Interroga essa mulher, tortura ela, mata ela e ela, coitada, não diz nada porque ela realmente não sabia. Depois ele vai interrogar a própria filha. E a filha diz que o pai da criança é o próprio Zeus. A Crisio fica com medo, porque talvez Zeus seja de fato o pai, mas ele também tem medo da profecia que diz que o neto dele vai causar a morte dele. Então ele pensa, se Zeus fez essa criança em você, ele vai te salvar. Bota a filha. E o neto, dentro de um caixão, amarra esse caixão com correntes e joga o caixão no mar. Como Zeus de fato era o pai da criança, ele pede a Poseidon que guie esse caixão em segurança até uma ilha onde eles são salvos. Então Danai e o filho são salvos ali e esse filho então pode crescer. O nome dele é Perseu. Quando já é adulto, Perseu tem que lidar com uma situação adversa. O tirano no local quer se casar com a mãe dele. Ele não quer que isso aconteça. A mãe não quer e pede ajuda ao filho. E o filho então vai falar com o tirano e diz que faz qualquer coisa para que a mãe não se case com esse homem. Esse homem então pede ao Perseu a cabeça da medusa. Já que ele diz que faz qualquer coisa, então que ele traga a cabeça da medusa. Parece uma tarefa impossível, porque ninguém poderia derrotar a medusa, já que ela petrifica quem olha para ela. Mas ele quer salvar a mãe e ele vai tentar fazer isso. Zeus acompanha a história do filho e faz com que ele receba presentes e ajuda dos deuses pelo caminho. Então ele encontra um elmo que ele fica invisível, um escudo indestrutível, uma espada mágica, uma sapatilha que ele consegue voar com ela. Então ele encontra várias armas e sofre várias circunstâncias, passa por várias aventuras até chegar de fato na medusa. Quando ele encontra a medusa, ele consegue cortar a cabeça dela utilizando o escudo como um espelho. E do sangue da medusa que cai na terra, nasce um cavalo alado, que é o Pegasus. Então ele volta para casa agora com a cabeça da medusa, que ele descobre que mesmo depois de cortada do corpo, continua petrificando. Então ele coloca ela dentro de um invólucro que não faça com que as pessoas se petrifiquem, ele não fica andando com ela pela mão por aí, leva as armas mágicas e o próprio cavalo alado que ele conseguiu. No caminho de volta, ele passa por um lugar em que o povo está desesperado, chorando, e tem uma princesa correntada numa pedra. Ele vai se informar do que está acontecendo e essa princesa está sendo oferecida em sacrifício a um monstro que quer destruir a cidade por conta de um crime que alguém teria cometido contra os deuses. Ele então pede ao pai dela se ele pode salvar essa moça e se casar com ela. E ele obviamente aceita que sim, porque, enfim, ela vai morrer ali se ninguém salvar ela. Então ele derrota esse monstro, salva a princesa que se chama Andrômeda e se casa com ela. No retorno para casa, ele decide então que não vai apenas entregar a cabeça da medusa para aquele tirano, ele quer tirar esse tirano do poder e tenta negociar isso com ele. Obviamente, o tirano não aceita, então ele mata o tirano e se torna o novo rei daquele lugar onde ele vivia. E isso se torna uma coisa boa, porque, de fato, aquele homem que governava era um homem terrível e o Perseu tem uma índole boa. Nesse momento, ele volta a ter com a mãe dele e ele quer saber um pouco mais sobre a história dele, afinal ele percebe que os deuses estavam do lado dele durante todo esse trajeto, mas ele não entende porquê. Então a mãe dele conta toda a história para ele e ele decide então voltar para Argus para encontrar o avô. Ele não quer brigar com o avô, ele quer se reconciliar com ele. Mas o mensageiro que estava naquela cidade volta antes do Perseu chegar, chega em Argus antes e avisa-o a crise. Olha, aquele neto que você acha que você matou junto com a sua filha, ele está vivo, ele agora é um adulto, ele tem armas mágicas, ele tem um cavalo alado, ele derrotou a medusa, ele derrotou o tirano e ele está vindo aqui agora te encontrar. O Acrisio fica morrendo de medo, achando que o neto quer se vingar e aí vai se concretizar a profecia e foge. Nesse momento que ele foge, o Perseu chega na cidade, procura o avô e não encontra. Como ele, de fato, não tem o que fazer naquele momento, ele se inscreve nas Olimpíadas. Estão correndo jogos olímpicos e ele se inscreve na prova do disco. O Acrisio, por acaso, está nas Olimpíadas na plateia assistindo. O Perseu, ele é tão forte, mas ele é tão forte que ele joga o disco tão longe que ele ultrapassa todo o estádio e atinge o avô dele lá na plateia. Arranca uma parte da perna dele, é muito sangue, não tem como estancar e o Acrisio, de fato, morre. E a profecia se cumpre, o neto dele acabou causando a morte dele. Essa história, que é uma história bem conhecida da mitologia grega, guarda alguns elementos importantes que o Jung e também o Joseph Campbell chamavam de arquétipos. A ideia do Campbell, por exemplo, em relação ao mito, é de que a função primária da mitologia e de qualquer tipo de rito relacionado à mitologia é fornecer símbolos que levam o espírito humano a avançar. Mais ou menos no sentido de colocar as pessoas num caminho de entendimento sobre o que elas mesmas são e se opondo, de alguma outra maneira também, a qualquer outro tipo de fantasia humana que tende a colocar o senso de humanidade, de percepção da realidade, para trás. Assim, decrescer em relação à ideia de um progresso humano. Então, o mito tem uma função importante porque traz símbolos que representam esse elemento da própria cognição. E aí, a figura do herói, a figura do destino representados aqui nesse mito tem a ver com isso. O destino porque a profecia, de fato, se cumpre, aquilo que tem que acontecer vai acontecer, ainda que se tenha uma volta gigantesca. E o outro elemento é a própria figura do herói. Essa figura que representa um ponto de conjunção, de união de toda a comunidade. A diferença, no entanto, dessa perspectiva do herói da antiguidade para o herói hoje, que é uma coisa que o Campbell também trata, eu estou falando do Campbell e ele é o autor de um livro famoso chamado O Herói de Mil Faces. É nesse livro que ele discorre sobre a jornada do herói, que é, na visão dele, uma perspectiva que está no inconsciente de toda a história humana, daí que ele chama isso de monomito. O mito do herói, ele aparece, ainda que de formas diferentes, em diversas culturas e mostra como essa história guarda uma conexão com aquilo que nós mesmos somos. Mas ainda nesse livro ele vai discutir essa perspectiva do herói hoje. E aí eu vou ler uma passagem aqui, que eu acho que é importante, que ele tenta falar sobre a diferença entre o mito na antiguidade, o sentido do mito na antiguidade, e, portanto, o sentido da perspectiva do herói naquele momento, e o mito hoje em dia. Ele fala o seguinte, abre aspas, O problema da humanidade hoje, portanto, é precisamente o oposto daquele que tiveram os homens dos períodos comparativamente estáveis das grandes mitologias coordenantes, hoje conhecidas como inverdades. Naqueles períodos, todo sentido residia no grupo, nas grandes formas anônimas, e não havia nenhum sentido no indivíduo com a capacidade de se expressar. Hoje não há nenhum sentido no grupo, nenhum sentido no mundo, tudo está no indivíduo. Mas hoje o sentido é totalmente inconsciente, não se sabe o alvo para o qual se caminha, não se sabe o que move as pessoas. Fecha aspas. Essa é uma diferença importantíssima entre a figura do mito e a figura do herói na antiguidade, e a figura do próprio mito e do herói hoje. Quando se pensava o herói na antiguidade, se pensava um herói envolto também em circunstâncias adversas. O herói não é perfeito, o herói falha. Todos os grandes heróis da mitologia, Hércules, Teseu, o próprio Perseu que eu comentei aqui, Édipo, todos eles erram, todos falham, todos são de fato humanos. Então a figura do herói é um ponto de conjunção do grupo. Ele representa talvez um ideário do grupo, mas a ideia dele é fortalecer o sentimento de comunidade. É diferente no mundo moderno. A figura do herói persiste, a figura mitológica do herói persiste, mas de uma maneira perigosa, que é a maneira de pensar o herói através de um indivíduo infalível. Quando a gente pensa a perspectiva do herói, por exemplo, em qualquer circunstância da vida moderna, como na política, a gente percebe justamente esse risco de você identificar um herói com a perfeição, com aquela pessoa que vem e sozinha consegue resolver todos os problemas, aquela pessoa que não falha, aquela pessoa que é absoluta no seu caráter. E isso gera um risco gigantesco porque a nossa sociedade depende de um conjunto de pessoas que possam olhar para a realidade e pensar esse senso de comunidade. No caso da política, de maneira mais específica, é importante que as pessoas não esqueçam que a pessoa que ocupa um cargo político ele é um cidadão e um cidadão que precisa ser fiscalizado, no bom sentido. Ele é alguém que serve as pessoas da sociedade em que ele vive e, portanto, essas pessoas precisam olhar para ele com algum ceticismo. Encarar um político como um herói infalível é um grande risco e eu falo isso em relação a qualquer político. São pessoas que ocupam cargos e que precisam ser olhadas como tais. O risco do herói hoje, o risco do mito do herói hoje é a gente deixar de avaliar as circunstâncias em que as pessoas estão inseridas. Enquanto o mito na antiguidade servia como um ponto de conjunção e união da comunidade, o mito hoje serve como exacerbação do indivíduo. E isso é um risco grande demais para a nossa forma de vida e para aquilo que a gente entende como seria um ideal democrático. Obrigado por ouvir mais esse episódio. O Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano e você pode ouvir os episódios no Spotify, no Deezer ou no aplicativo de podcast da sua preferência. Se você compartilhar os episódios com outras pessoas, isso ajuda mais gente a conhecer o Ficções. E é isso. Agradeço aqui a sua audiência e até a próxima. Agradeço aqui a sua audiência Agradeço aqui a sua audiência